Olá pessoal, sejam muito bem-vindos! O meu nome é Murilo e você está assistindo o ABC do Aquarismo. Hoje nós vamos ver o Nano Riff do Jefferson Nunes de Angra dos Reis. Muito top, hein? Bora lá? Mas antes de começar, deixa aquele joinha aqui, clica no joinha. Só isso que eu vou pedir hoje. Só clica no joinha aqui. Não clicou ainda? Clica aí no joinha. Bora lá pro vídeo! Bom pessoal, hoje nós vamos ver aqui o Nano Riff do Jefferson. Vou abrir aqui sem muitas delongas. Vamos lá? 1, 2, 3 e bora ver o Nano Riff dele aqui. 1, 2, 3 e vamos lá! Fala aí Murilo! Fala aí pessoal do ABC do Aquarismo. Meu nome é Jefferson Nunes, eu sou aqui de Angra dos Reis, Rio de Janeiro. E gostaria de aproveitar a oportunidade que o Murilo está dando aí pra gente compartilhar um pouquinho dos nossos aquários. Eu que agradeço. Não sei se vai aparecer, mas se vai aparecer aí... Obrigado, tá Murilo? De coração. E mais de locutor, Jefferson? Eu tenho um Nano Riff de 36 litros. Já gostei, muito top. Ele tem 40 centímetros de comprimento, 30 de altura, 30 de largura. Parece maior. Comecei com um casalzinho de palhaços. Esse aquário ele está montado há um ano e meio. Que lindo, cara. Comecei com um casalzinho aí, um ocilares tradicional e um snowflake, que é o menorzinho ali, o machinho, né? Aí eu me empolguei e coloquei duas Anemonas Bubble Chip. Muito louco essa Anemona, cara. Olha, que coisa linda. Tem a verde aqui, ó. Ponta laranja. Top. Ela gosta de ficar ali na superfície, que ela pega tudo que passa ali. Da hora. Aí de corais eu tenho Zoanthus, tenho Palitoa, tem um Green Star Polyps aqui, ó, que cresce demais. Ah, isso aí é grama, né, velho? Eu já tirei umas sete mudas dele já. Isso é igual capim. Inclusive tem até uma aqui que está separada para um amigo que está iniciando. Aí eu já doei, já troquei e o bicho não para de crescer. Que legal. Tem o Trumpet, que eu gosto. Aí eu tenho quatro. Tenho o Kriptonita, o Buei, o Pink. E tem um Green aqui que chegou com três bocas e já passou de 30, galera. Caraca, meu. Já tirei algumas mudinhas dele, já doei para alguns amigos. O bicho não para de crescer. Tem o Torch aqui, que é meu xodó. Nossa, lindo esse Torch, cara. Tenho também um Leder Letuce que está ali embaixo da Nêmona, que está sofrendo. Bem, nossa, está melhor. Aí, galera, eu até, como abarrotei o aquário de corais, eu até pedi para o Andretti da FX fazer um aquário maior para mim de 200 litros. Ah, lá. Aí assim que ele chegar, eu vou ciclar ele direitinho. Boa. Aí com calma eu vou passar os animais para lá. Aí eu vou tirar esse Leder aí desse sofrimento. Boa. Mas eu não vou mexer nessa Nêmona agora não, porque se ela desempeste andar aí, vai me dar ainda mais trabalho. Vai queimar um monte de coisa, né? Tenho também aqui um Carpet Brawl e um Leder Devil's Hand. Eu mexi nele há pouco tempo aí, ele fechou os pólipos. Galera, quem está tocando esse naninho é uma luminária Watt Shine de 140 watts. Ela está até super dimensionada para ele. Caraca. Aí eu estou mantendo o canal branco no mínimo. E o azul em 40%. Ah, legal. Esse aquário ele é pequenininho, mas ele é bem organizadinho, ó. Mostra aqui para vocês. Ele tem um sample traseiro. Muito bom. Olha que bonitinho. Deixa eu ver a luz aqui, o pessoal me perdoa. Que isso, cara. Você tem que se suplar em nada, não. Não tenho costura de filmar, não. Imagina. Ele é bem organizadinho, está vendo? Olha, que da hora. Ele tem aqui, ó, o primeiro compartimento. Os dois primeiros são de filtragem mecânica, né? Tem um skimmer, tirando um caldinho ali. Tira pouca coisa, mas tira. Seu aquário está muito limpo, cara. O segundo compartimento é perlon, né? Aí depois eu tenho dois outros compartimentos de filtragem biológica, que são mídias de vidro da Oceantec. E por último aqui eu tenho um aquecedor com termostato, um carvãozinho ativado, que eu troco a cada 30 dias. E a bombinha? E a bombinha de recalque, que vem para cá, né? Aí ela faz o recalque e faz também a circulação, que o aquário é pequeno. Aí eu até adaptei ali um joelho. Na verdade não é um joelho, é uma curva de 45 graus. Fiz uma gambiarra ali, porque o que acontece, galera? Teve um dia aí que eu fiz uma TPA e eu resolvi tirar a bomba de recalque para dar uma geral nela. Coloquei ela para bater no vinagre, né? Aprendi com o Murilo. Aí para o aquário não ficar parado, eu peguei e tirei a bomba original dele, que é de 420 litros por hora e coloquei uma Sarlobeter de 650 e botei aqui para ele não ficar parado e deixei a original lá batendo no vinagre. Aí depois de umas duas horas que eu voltei para destrocar as bombas, eu vi que os corais estavam mais inflados, né? Aí eu falei, opa, os corais gostaram da circulação mais forte. Aí eu nem troquei a bomba. Aí eu guardei a original e deixei a de 650 litros por hora. Só que eu estava com um problema que o recalque, ele joga água aqui, ó. E como o meu substrato, ele é muito fininho, estava levantando muito substrato. Aí eu coloquei só aquela curva ali de 45 graus para jogar água aqui no meio do vidro. E melhorou bastante a minha circulação. Eu senti que os corais curtiram. Aí eu deixei, entendeu? A reposição de água doce eu faço manualmente, todos os dias, com uma seringa. Eu uso água deionizada, com filtro deionizador de três estágios. Os testes que eu faço aqui... Nossa, você fica dando a seringada lá. É de nitrato, fosfato e reserva alcalina. Cálcio e magnésio eu faço, mas de vez em quando, os que eu mais faço são esses três mesmo. Tem pouco coral, LPS, né? O teste de nitrato da reposição dá sempre 0, 2. O máximo que foi, foi 5. Aí quando dá 5 eu faço uma TPA e ele volta para 2. Fosfato dá sempre zerado também. O máximo que deu aqui foi 0, 0, 3. Eu tenho só esse casalzinho de palhaço e eu boto um pouquinho de ação. E a reserva alcalina eu mantenho em 8. Aí para manter a reserva alcalina em 8, aí eu doso esse carinha aqui, que é o hidroxo de cálcio. Fiz uma gambiarrazinha aqui também, essa garrafa PET. Adaptei ali uma mangueirinha. Fiz as marcações aqui, que eu costumo dosar 200 ml, né? Você aperta? No dia para fazer a correção. Aí a reserva fica oscilando entre 7,5 e 8. Aí depois que eu faço o teste, tudo direitinho, quando a luminária apaga. O único trabalho que eu tenho, galera, eu instalei aqui um... Esse registro que o pessoal do hospital usa aí em soro. Vixe, dá soro, né? O único trabalho que eu tenho é de vir aqui e abrir um pouquinho ele, né? Nossa, que louco! Aí eu abro um pouquinho ele e ele começa a pingar lá, ó. Aí eu doso ele via gotejamento. Assim mesmo, bem fraquinho. Cara, que capricho mesmo. Mas aí eu vou fechar aqui, porque eu doso depois que a luminária apaga, né? Boa! Que é onde o pH tende a baixar. Tende a baixar, senão ele iria ser de mesa, né? Caraca, que legal! Eu toco esse aquário com água natural, que eu coleto aqui próximo a uma reserva. E é isso aí. Muito simples. Cara, que muito louco! Que muito louco! Espero aí que vocês possam me ajudar. Simples e perfeito, cara! Quem sabe quando eu montar o meu aquário de 200 litros eu não faça um novo vídeo aí e entra na fila de novo. Queremos você aqui! Bom, queria mais uma vez agradecer a oportunidade ao menino. Eu que agradeço de verdade. Que toque! Que já me ajudou muito aqui nesse aquário. Vou dar um abraço aí pra todos vocês que são inscritos no canal. E bora lá! Um abraço! Outro, meu amigo! Outro abraço pra você! Cara, que espetacular seu aquário, mano! Que muito louco! Eu vou até pôr ele aqui, vou deixar ele passando enquanto eu vou falando. Esse aquário... Vou tirar o fone aqui, né? Pra não ficar... Pra não ficar falando alto demais. Mas esse seu naninho é um dos naninhos mais bonitos que eu já vi até hoje, cara. Muito da hora mesmo! É muito bonito mesmo! Essas duas anêmonas, assim, de invejar, cara! Porque eu tenho muita vontade de ter uma anêmona assim e não vinga no meu aquário. Eu já tentei duas vezes. Mas que coisa linda, cara! Tô impressionado! Dois palhacinhos, de boaça, sem exagerar. Tem muito turbo aí, achei muito louco. Bastante turbo na faxina. Cara, todos esses corais teu tão muito top. Essas anêmonas, assim, eu tô vontade de roubar, velho. Roubar pra mim! Que lindas, cara! O Torche, então, maravilhoso! Agora, sua casa de máquinas, eu fiquei, assim, impressionado, cara! Que capricho! E eu vou pular aqui até pra eu ver. Vocês não vão estar vendo a mesma velocidade que eu tô pulando. Puta, a luminária, aí você fez high-tech mesmo, hein! O resto você fez muito legal, cara! Tipo, low-tech. E eu reparei que na sua luminária tem uma lâmpada ali. Você usava de ATS aquilo ali, ou de refúgio? Tem um compartimentozinho com uma lâmpada ali, protegida ainda da umidade. Eu achei muito legal isso. Você não falou nada porque eu acho que você tá usando a cerâmica ali, né? Então você deixa apagado. Mas eu achei isso muito legal. E eu fiquei curioso que dentro da sua... Da onde tá o seu perlon, tem uma outra mangueirinha ali. Eu fiquei curioso pra você ver o que essa mangueirinha faz, cara. Mas esse esquema que você bolou pra reserva, pra dosar o calvácero, eu achei muito, muito louco. Quando você falou que dosava água na seringa, eu falei, meu, ele deve ir lá e apertar aquela garrafa, né? Você foi lá, fez o esqueminha, goteja, todo dia à noite... Cara, muito louco! Jefferson, vou te falar uma coisa, vendo o seu aquário, é nítido, assim, acho que ninguém aqui vai discordar, que você tem capricho e que você dedica atenção nesse aquário. Porque dá pra ver, assim, ó, nada de alga, tudo muito limpinho, vidro, o fundo, tudo muito limpinho. Cara, você não precisa medir fosfato nitrato, velho, você não tem fosfato nitrato. Olha esse aquário, impecável, água cristalina, os peixes tão bonitos, os peixes fazendo simbiose com a nêmona, cada um numa nêmona ainda, que lindo, cara, que lindo, assim, de... Paguei um pau nesse aquário, velho, paguei um pau muito grande nesse aquário, muito legal mesmo, cara, muito bacana, sensacional, tô rasgando o elogio porque eu achei ele muito bonito, substrato branquinho, e assim, você não exagerou, você não quis pôr um monte de peixe. É um aquário pequeno, né, ele parece até maior, assim, você falou que tem 30, 40 litros, né, muito pequenininho, parecia que era maior até, e a dedicação que você tem aqui é espetacular. Parabéns, Jefferson, eu quero muito ver seu novo projeto, quando você fizer, vai ser uma honra pra mim. Eu que agradeço você ter cedido aí um pedacinho da sua privacidade aí pra gente, né, mostrando seu aquário, então, muito obrigado, eu adorei esse aquário, assim, pra mim, dos nanos que eu já vi, esse tá num dos topos, assim, muito top mesmo, cara, muito legal. Parabéns, acho que esse tinha quase um pico riff, né, velho, porque ele é muito pequenininho, não é nem um nano. Parabéns mesmo, Jefferson, sensacional. E, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse aquário, eu achei formidável. Se você quiser que o seu aquário passe aqui no nosso canal, aqui do ABC do Aquarismo, é muito simples, você só precisa filmar o seu celular na horizontal, sempre, né, com o celular deitado ali, nunca filme em pé, porque no YouTube fica feio. Não deixa a música de fundo, se apresenta aí, que nem o Jefferson fez, fala, fala à vontade, fala do que você quiser, se quiser divulgar um canal, quiser divulgar o que quer que seja, pode falar à vontade, a gente vai ceder o espaço, só não coloca a música de fundo, evita deixar a TV ligada no fundo, que se não, eu tomo, eu perco o direito autoral do vídeo, beleza, galera? Porque eu tomo o banho por direito autoral. Às vezes deixa lá passando na Globo, algum canal, alguma coisa, e aí a ferramenta do YouTube pega a musiquinha lá de fundo, galera. Mas é só isso, e me manda o link pra baixar lá no abcdoaquarismo, arroba e arro.com. Muito simples, galera! Espero que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa aquele joinha, se inscreve aqui embaixo, segue a gente nas nossas redes sociais, até o próximo vídeo, um grande abraço e falou! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!